Oh meus jovenzinhos e jovenzinhas, começando aqui mais um vídeo da cobertura do conteúdo no FIFA 23 Ultimate Team E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 23 pra vocês Dia 5 de janeiro, acabou de virar 15 horas, nós vamos aqui ver o que a Iain mandou nessa quinta-feira Meu chat já tá spamando o desabafo, como sempre, porque meu chat é pessimista Eles torcem pra que não venha conteúdo e a gente tenha que desabafar sobre o jogo Tem que dar aquela chorada, aquela reclamada pela falta de conteúdo, o chat gosta Mas eu tenho fé que a Iain vai mandar alguma coisa muito top pra nós, hoje não vai ser um desabafo Tenho fé que vai ter um conteúdo top, ó lá, já começou com a tela, hein? Faz captura Teremos um jogador 90 de over do Liverpool, não faço ideia de quem seja Um ponta-esquerda croata e um atacante com 90 de ritmo e 95 de drible Começa em 23 horas e 59 minutos Tá, aqui é aviso da Copa do Mundo O que temos pra hoje? Neste joguinho, eu não tô olhando o chat Mateu Politano, 88, atacante Nossa, é uma carta isso aqui, hein? 88 de over com 92 de ritmo e 91 de condução, hein? 4 barra 4, alta, baixa As finalizações e os passes, pô, esse cara aqui com um calibrado Ou um maestro de meia armador, né? Aquele cara pra ficar ali na entrada da área Hmm... Lateral longo Bate faltas com força, ele tem um chute colocado, firula Chute velho, ele tem todos os trades do jogo, esse cara tem Ele tem tipo 1, 6, 9, 12, ele tem 14 trades Bugou, colocou todos os trades nele no Politano, velho Não sei se são todos, né? Mas enfim, ele tem os, né? Especialista em bola parada, são dois times do Politano Nossa É um time 8-4 e um time 8-5 Pede 1, 8-6 só que nem pede, hein? Caramba GG, isso aqui vale a pena Nem tá caro, a carta é muito boa, viu? Ouro pequeno de jogadores, o pack São 6 jogadores ouro, sendo um raro E o variado prime de jogadores São 4 jogadores ouro, 4 jogadores prata 4 jogadores bronze, 6 raros Os dois packs são negociáveis Eu acho que vale muito a pena, assim Porque é uma cartaça E não veio cara Ele deve ser bem liso em game, né? Tipo, o Messi dos pobres, né? Quando a gente usava o Politano Aquele Politano lá dos objetivos Que teve dos marcos Acho que do FIFA 20 ou FIFA 21 Eu falava que ele era o Messi dos pobres, né? O que mais tem no ao vivo? E grandes confrontos Então veio o Politano e os grandes confrontos aqui Certo Grandes confrontos Time 77 por 26 75 por 22 73 por 18 71 por 14 Tem um token aqui, ó lá Então passou dos 25 tokens, hein? Porque já tinha vindo 25 Esse aqui é o 26º Né? Então Ficar de olho aí Quem tá grindando os tokens Electro Prime de jogadores 6 jogadores ouro 6 prata 6 raros Ouro Premium Jumbo 24 itens 7 ouros Ouro Jumbo 24 itens 3 ouros E junto com o Huang aqui Um pacote ouro premium Que são 12 itens Ouro 3 raros E o pack do conjunto É um ouro premium de jogadores 12 jogadores ouro 3 raros Legal Zizu Mandaros e DaniMid Chat Caramba Quantos dias ele vai ficar? 30 dias Vai dar pra fazer no TOT Esse vai ser o DME Que todo mundo que tá fazendo Projeto TOT Vai ser obrigado a fazer Com os packs que vão ser abertos No TOT E as forragens Que a pessoa vai tirar Pelo menos A gente vai ter um DME, né? Agora só não falta Ele custar também Só falta ele custar muito, cara A ponto de não valer a pena Mas vamos lá Um time 8.9 E um mega pack Um time 8.8 E um eletro de jogadores raros Um time 8.8 E um eletro de jogadores raros Um time 8.7 E um ouro pequeno de jogadores raros Um time 8.6 E um eletro prime Um 8.6 E um ouro raro Um outro 8.6 E um ouro raro Um 8.5 E um variado prime Um outro 8.5 E um variado prime Um 8.4 E um ouro pequeno de jogadores O prata e o bronze agora eu tô arrependido de ter vendido os bronze raro ontem a 450 com o DME do Gerard porque esse cara aqui vai subir os bronze raro pra umas 600 650 moedas então o BPM vai estourar né acho porque todo mundo vai querer fazer esse DME né não sei né e agora falando em preço, 189, 288 187, 386 285 e 184 não me parece tão caro a carta do Zizu é 5 barra 5 média média com sombra é um excelente segundo volante com motor é um excelente MC, um fantástico MC com caçador é um excelente MEI porque ele é 5 barra 5 e ele tem chute colocado firula ele só não tem o chute de Trivela mas a meta do Trivela deu uma morrida depois das atualizações né tudo é uma questão de quanto ele custa no mercado porque eu não tenho ideia de quanto esse Zizu custa antes do Panic já tinha vazado que ele ia sair e tal 1 milhão e meio ele estava no mercado e agora 1 milhão 1.4 isso aqui foi antes do Panic de agora né isso aqui já é Panic tá vendo 453 440 430 420 411 tudo isso aqui é Panic Cell muito Panic Cell 408 muito, muito, muito Panic Cell então nós estamos falando de 1 milhão 1.4 aproximadamente né e não tem como esse DME chegar em 1 milhão 1.4 não tem com esses overs aí eu acho que não tem gente é difícil porque a gente vai ter que olhar no Futebeam não sei se eles vão montar tempo ali pra gente ter uma noção se a gente vai ter que ver outros né outros DMEs que tem um time 89 e tal é e objetivos tem nada de novo porque o Estrelas de Prata e Feras de Prata veio ontem nos Marcos também não tem nada de novo já saiu no Futebeam mas como é que os caras montam os times tão rápido caramba é mesmo? bom a gente vai ver o Futebeam depois vamos dar uma olhada na loja algum pack promocional ou novo? não 25, 50, 75, 125 tá é os mesmos packs de sempre deixa eu abrir o Futebeam aqui gente o Politano tá saindo 92 mil easy é não saiu ainda o preço do Zizu né tá zerado aqui no Futebeam ah não saiu agora 1.4 aqui 1.4 milhões caramba veio caro tinha que ser menos chat a gente entende tudo tem os packs negociáveis que dá pra fazer com forragem negociável mas o preço do cara mesmo com tudo isso ele tem que ser uns 5 a 10% até mais é mais barato em relação ao preço dele negociável no mercado porque apesar de você ter packs pra abrir você poder fazer com forragem você não pode vender ele isso é um preço caríssimo você não poder vender só que em contrapartida quem não tem as coins em 1.4 líquido mas tem as forragens pode fazer porque não poderia comprar é eu acho que ele estaria melhor precificado se ele fosse 1.2 1.1 tá aproximadamente isso mas 1.4 não tá tão ruim também vou fazer uma brincadeira que essa palavra não existe tá fazível vamos dizer que não tá naquele negócio também ah não não vale fazer e provavelmente nós vamos fazer isso no TOT com o nosso projeto TOT do Rumo à Glória provavelmente ele vai ser o cara que vai mandar as forragens ele é muito bom é uma carta que vai durar bastante talvez tenha swap também nessa próxima promo Foot Centurion mas eu não sei se a EA vai colocar na promo pré-TOT swap então tudo é uma questão da gente ver como é que vai ser as coisas daqui pra frente eu acho que se você já tem as forragens pra fazer ele vale a pena fazer porque ele não tá num preço tão absurdo mas eu esperava que ele viesse um pouquinho mais barato estaria mais correto se ele tivesse vindo um pouco mais barato certo e o Mateu Politano monstro demais calibrado o maestro nele pra ele ser mei eu acho que são os melhores tiros de entrosamento obrigado pelo carinho de todos em mais um vídeo tamo junto acredite nos seus sonhos e nunca desista e um abraço do Pelegrino